Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você, duas vezes por semana. É sempre uma alegria a gente bater um papo sobre coisas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar um tema que é muito importante para você e para toda a sua família, saúde bucal. O que é saúde bucal? Como está a situação da saúde bucal aqui na nossa região? Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgados no final do ano passado, a região norte tem os piores índices de saúde bucal do país. Por que isso acontece? Certamente a distância é um fator, mas também existem outros fatores. Nós vamos querer saber por que acontece. O que tem sido feito para reverter esse quadro? Como anda a situação da saúde bucal aqui na região? O que é ortodontia? Como a ortodontia tem sido desenvolvida aqui na Amazônia? Há poucos dias nós tivemos aqui em Belém o primeiro congresso internacional de ortodontia na Amazônia. Vamos saber o que representou esse congresso aqui para a nossa região, para o estado do Pará. Nós temos aqui justamente o doutor Marcelo Paiva, que é odontólogo e diretor da Associação Brasileira de Ortodontia, Sessão Pará. É uma alegria, Marcelo, você estar aqui para a gente conversar de um tema que interessa a toda a população. Bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado ao diálogo aberto, convite. Para a gente é um prazer imenso também estar aqui. Então vamos começar com uma pergunta básica. Como é que anda a saúde bucal do brasileiro e do paraense, em modo particular? Bom, nós tivemos um avanço muito grande na redução do índice de cárie e perdas dentárias também, mas isso se dá a aumento da quantidade dos dentistas, o trabalho do governo em ter e alcançar mais o Brasil e aquelas regiões mais carentes também. Mas nós estamos tendo boas evoluções. Como é que, em relação aos problemas bucais, quais são os mais comuns? O que é que acontece com mais frequência? Bom, as pessoas, quando não tem uma boa escovação, então o mais comum seriam doenças periodontais, que são doenças da gengiva, cáries, que são causadas por bactérias que destrói o dente e podem levar a perda desse dente e também as maloclusões. Legal. Por exemplo, existem vários fatores. A questão do dente está muito ligada a toda a boca, né? Quais são os principais problemas que acontecem na nossa boca que interfere diretamente com a questão dos dentes ou com a questão de problemas na boca? Vamos lá. As pessoas, por exemplo, quando tem inúmeras perdas dentárias, elas acabam tendo uma dificuldade de alimentação e com isso o alimento não é triturado corretamente na boca, então já começa a ter uma dificuldade na digestão desses alimentos. Existem problemas também, são problemas em crianças que respiram muito pela boca, então chupam o dedo ou chupeta e com isso acabam levando a uma dificuldade na respiração adequada e com isso as crianças ficam com falta de atenção na sala de aula e podem levar a outros fatores também importantes a serem discutidos. Sim, então um dos problemas que você falou é a questão da cárie, né? Exato. Eu queria que você explicasse melhor o que é a cárie, como é que se pode fazer para preveni-la? Vamos lá. A cárie na verdade é uma destruição do dente provocada por um aumento de uma bactéria chamada, que ela vai destruir na verdade o dente e com isso podendo levar a canal e assim por diante. Sim. E ela é causada por quê? Qual é a principal causa da cárie? Bactérias. Bactérias. E falta de escovação. E essas bactérias elas sujam porque a alimentação? Na verdade são bactérias que já existem na boca, que são os streptococcus mutans e elas se proliferam quando realmente a pessoa não tem uma escovação correta, aumenta a placa bacteriana e com isso a acidez da boca diminui e com isso vai tendo uma evolução de perda do esmalte, da dentina até chegar na polpa e com isso tem que ser feito também de canal ou até a perda do dente. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser acompanhada. A questão da prevenção é um fator importante então. Sim, a prevenção hoje ela é a mais barata, menos em dolor, ou seja, as pessoas se fizer esse tratamento preventivo de quatro a quatro meses no consultório, as crianças desde que nasceram, essa é uma doença que praticamente não vai mais existir no futuro. Você falava da acidez na boca. Tem muita gente que tem uma propensão muito grande a tártaro, enquanto outras pessoas quase não tem tártaro, mesmo não precisando tanto ir para o dentista, vamos dizer, enquanto que outros tem uma... acontece com mais frequência. Por que isso? Como é que se explica essa... vamos dizer... A predisposição ao tártaro. Na verdade, o primeiro estágio de formação do tártaro é quando vai criar uma placa bacteriana onde se aglomeram várias bactérias e isso cria-se uma matéria alba, que é uma massinha, aquela massinha branca, onde a gente não escova o dente correto, que a gente passa e tem uma massinha branca e aquela massinha vai se calcificando com o cálcio que tem na saliva. Então ela vai criando o cálculo salivar e por diante, a partir daí, o tártaro. Isso vai levar a periodontite, inflamação da gengiva, a gengiva sangra com facilidade, dói com facilidade também. E existem, sim, algumas pessoas que têm tendência mais do que outras. Certo. A questão da alimentação, não é? Você falou das bactérias, coisas assim. Que tipo de alimentação é nociva para o dente, para a boca, para o nascimento de cárie, para o surgimento desses problemas na boca? Certo. Acho que todo mundo já sabe, mais ou menos, que as mães e os pais, filhos, não vão comer bombom. Porque, na verdade, é o seguinte, os alimentos doces, de maneira geral, eles têm o açúcar, então aquilo vai fermentar na boca e vai ajudar como alimentação para essas bactérias. Sim. Que vai, a partir daí, elas vão se proliferando cada vez mais, diminuindo a acidez da boca e aí vai ter uma diminuição, vai ter a destruição do dente, de maneira geral. Outro fator que a gente lembra muito, que se fala muito, né, quando se vai ao dentista ou quando se conversa assim, fala da gengivite. Eu queria que você explicasse essa questão do gengivite. Eu tenho a impressão que você que está nos acompanhando, são perguntas básicas, mas são perguntas interessantes para a gente poder saber da importância da prevenção e do tratamento dentário, né? Quando se fala de gengivite, eu queria que você explicasse melhor o que é isso e por que é que ela é causada. Vamos lá. A gengivite é uma irritação da gengiva. Essa irritação, ela é provocada por a formação da placa bacteriana, ou seja, uma proliferação da placa bacteriana causada por uma correta escovação. Sim. Muitas vezes as pessoas falam, ah, doutor, eu estou com a minha gengiva sangrando, doendo, e a gente vai conversar com o paciente e a gente percebe que ele, por esses sintomas de sinais de sangramento e dor, eles não escovam o dente corretamente, começam a não escovar naquela região. Ah, doutor, eu vou passar fio dental ali porque realmente está sangrando, está doendo. Mas é na verdade, é quando aí que nós deveríamos sim escovar mais aquela região que está sangrando, passar fio dental corretamente. Não, lógico, é que a escovação não é com força, é delicadamente, massageando a gengiva, o fio dental da mesma maneira, limpando os dentes, porque aí, o que acontece? A gengivite é causada nada mais, nada menos, do que realmente a proliferação da bacteriana, ou seja, uma falta de escovação. Isso, isso é uma pergunta que eu tenho certeza que o nosso telespectador está fazendo. Quando se fala de escovação correta, como é a escovação correta? Bom, a escovação, nós devemos ter um trabalho, primeiro, não devemos ter pressa para escovar os dentes. Aquela escovação que a criança, filho, vai escovar o dente, por 30 segundos ele voltou, já está escovando. Não, não é assim. A escovação, nós devemos ter a importância de olhar para os nossos dentes e verificar que eles estão limpos. Como? Massageando sempre de cima para baixo as cerdas da escova de dente, ou seja, da gengiva até a incisal do dente, os dentes de baixo, de baixo para cima, escovando as faces internas de todos os dentes, a superfície de cada dente e, muito importante, o fio dental. O fio dental é necessário usar. Sim. Quando muita gente usa o palito, como eu queria que você falasse se o palito realmente é aconselhável, porque muitas vezes machuca, e você fala o fio dental, que tem, graças a Deus, tem crescido, as pessoas têm usado mais, mas ainda é um trabalho que precisa ser feito para, como é que você vê, vocês dentistas, veem essa questão do uso do palito que é tão comum de se encontrar. Vamos lá. Certo, Eduardo. Então, as pessoas, por exemplo, por que elas vão usar o palito? Ficou um resto de alimento entre os dentes. Aí ele vai, pega o palito e enfia ali. Ou seja, provocou um trauma. Os palitos, muitas vezes, eles não têm um controle de higienização correto, então você vai acabar traumatizando e provocando maior um sangramento e vai levar bactérias para a corrente sanguínea. E ele não faz uma limpeza adequada, ele só faz remover aquele pedaço de carne que está lhe incomodando. Então, assim, o importante é passar o fio dental. Sim. Isso é importante. O palito é bom para poder pegar a azeitona ali para machucar. Você falou da escovação correta. Agora, quantas vezes é necessário, existe uma linha nesse sentido, quando é que é necessário durante o dia você escovar os dentes? Vamos lá. O certo seria que nós escovássemos toda vez que terminássemos de comer alguma coisa. Sim. Porém, a gente sabe que nessa vida corrida, do dia a dia, é difícil a gente estar realmente escovando a toda hora. Porém, a gente recomenda no mínimo três escovações. Uma, você acordou, tomou seu café da manhã, fez uma boa escovação. Sim. Almoço, almoçou, uma boa escovação depois. E à noite, antes de dormir, fazer aquela escovação caprichada e vai dormir. Quer dizer, à noite, antes de dormir, é a escovação mais caprichada, vamos dizer. Sim. Por causa dessas bactérias que se formam durante um longo tempo, durante a noite. Perfeito. E também tem outro detalhe, muito importante. Quando a gente dorme, a nossa produção da nossa saliva diminui. Então, assim, a saliva, além de nos ajudar na digestão, ela é a nossa primeira defesa. Sim. Certo? Então, assim, se eu tenho uma quantidade boa de saliva na boca durante o dia, ela está me protegendo, de certa maneira, dessas bactérias. Então, à noite, como há uma redução da produção salivar, se eu for dormir com a boca que eu acabei de comer um bombom, dentes cheios de carne, então as bactérias vão... Opa! E aí agora... Fazem festa. Eita, se não... Olha a atenção para você. É festa. Quando fala também da escovação na boca, a gente lembra da língua. Muita gente aconselha a escovação da língua. É importante a escovação da língua? Por que que é importante? É, até agora há pouco eu falei da escovação e esqueci da língua. Mas a língua é muito importante. Ela deve fazer... Da mesma maneira que você escova o seu dente, você realmente deve escovar a sua língua. Por quê? A língua, ela... Da mesma maneira que as bactérias que existem presentes nos dentes, ela também tem uma colônia de bactérias em cima dela. Sim. E como ela tem aquelas papilas e ela é, como dizer assim, não é porosa, mas ela tem várias entranhas ali, então ela acumula muito bactéria. Então a gente tem que escovar sempre para poder remover esse excesso. Quer dizer, toda vez que você escova os dentes, você sugeriu aí três vezes menos como básico, deveria também escovar a língua. Perfeitamente, exato. Porque ajuda... Agora a questão, Marcelo. Historicamente, a figura do dentista, do dentólogo, existe um estigma muito grande que muitas vezes as pessoas evitam ir no dentista, infelizmente ainda existe hoje, porque é sinônimo de dor, sinônimo de sofrimento. E muitas vezes os mais velhos passam essa, vamos dizer, essa ideia para os mais jovens. O que tem sido feito para reverter esse pensamento, essa ideia, vamos dizer assim, que o dentista vai causar mal, vai prejudicar, vai doer? Como é que você, como dentista, certamente se depara com muitas situações como essa, que as pessoas evitam? É uma realidade isso? É uma realidade, mas que vai estar mudando, viu Eduardo? Por quê? As crianças, esse trabalho preventivo, que a odontologia de maneira geral está fazendo com as crianças desde o nascimento, ela tem levado, as crianças não terem mais esse problema de perda dentária, cáries. Então, com isso, aqueles tratamentos mais invasivos, mais traumatizantes, elas não estão passando por isso. Então, inicialmente elas podem até ficar um pouco com medo, mas elas vão logo perdendo esse medo, porque está sendo a prevenção, não dói, entendeu? E é até prazeroso você bater um papo com o dentista, ver seus dentes limpos e cada vez mais nascendo dentes melhores e assim por diante. O dentista tem que ser um bom em relações públicas também, para criar essa empatia, principalmente com criança, não é verdade? Ah, com certeza, a gente tem que ser simpático, como as pessoas já vêm com essa, vamos dizer, com essa ideia de querer já nem entrar no consultório, a gente tem que realmente mostrar para ele que não é mais aquela odontologia de muitos anos atrás, hoje está diferente. Vocês notam mais isso no comportamento do adulto ou da criança? O medo? O medo, o receio dos adultos, com certeza. Aqueles que, por quê o adulto? Porque o adulto, ele passou sim por aqueles procedimentos traumatizantes antes, que era um equipamento que não tinha essa tecnologia de hoje, vamos dizer... A obturação da cárie era sofrida. Perfeitamente. Então, como as pessoas antigamente perdiam mais dentes e tinham mais cárie, eles tinham que passar por procedimentos mais traumatizantes, que as crianças hoje não têm passado. Essa questão de perda de dente que você falou, antigamente era muito comum, as pessoas iam, talvez pelo... não sei se era também questão do medo, ou questão do tempo, ou questão de facilidade, de facilidade em relação a isso, mas era mais fácil, era mais fácil arrancar o dente, né? Existe ainda essa mentalidade? Não, de maneira alguma. Hoje a gente tem tecnologias que nos permitem, vamos dizer, salvar aquele dente nas piores situações. Lógico, em alguns momentos, infelizmente, já não dá. Mas também nós já temos uma outra opção, é uma opção que são os implantes dentares. Os implantes foram uma... vamos dizer, foi uma tecnologia, foi uma coisa muito boa para a odontologia. Uma descoberta bacana. Muito boa para a odontologia, porque aquelas pessoas que perderam dente, hoje tem como reabilitá-lo, tem uma vida saudável, como se fosse um dente natural. Aí o sorriso fica mais contagiante, porque não é... Com certeza. Todo mundo com a... a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouquinho aí da cadeira, dar um passeio, olhar alguma coisa, e depois retorna para a sala para continuar escutando sobre saúde bucal e ortodontia. Com o nosso convidado aqui, doutor Marcelo Paiva, que é diretor da Associação Brasileira de Ortodontia aqui do Pará, Sessão Pará. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o diálogo aberto hoje sobre saúde bucal. Nosso convidado é o doutor Marcelo Paiva, que é diretor da Associação Brasileira de Ortodontia, Sessão Pará. Nós falamos da importância do tratamento dentário, do acompanhamento, da escovação. Agora, a periodicidade, de quanto em quanto tempo uma pessoa deve visitar o dentista? Quais são as orientações que vocês dentistas dão para o público em geral? Hoje, as crianças, nós recomendamos que o que tem sido feito, o que tem sido feito, as crianças, na ponta do pediatria. As crianças, assim que nasceram, já começam a procurar fazer um controle no doutor pediatra. A partir desse controle, nós conseguimos, na verdade, a cada quatro meses ou seis meses, que é uma época, um período muito bom para procurar o dentista. Seis meses. Seis meses ou quatro, tá? Que aí a gente vai fazer aplicações de flúor, orientar quanto a escovação, se tem algum ponto. Isso em relação a crianças, você está dizendo? Ou geral? Geral, tá? Porque as crianças, vamos dizer, os bebês recém-nascidos, o controle vai ser mais... Não tem dente. Então vai ser o controle, principalmente, com a amamentação, controle de como se limpar a gengiva das crianças, que, na verdade, ali vai ser... E nós estamos cuidando da boca, onde vão nascer os dentes. Ou seja, os dentes vão ter que nascer em uma boca saudável. Entendeu? Se a criança não tiver esse cuidado, se nós não tivermos cuidado com nossos filhos, desde recém-nascidos, com relação à higienização, o dente vai nascer em uma boca já com várias... Uma proliferação bacteriana muito grande. Então é como se fosse um impacto muito grande para os dentes. Então é importante, sim, a cada quatro meses, seis meses, em um controle desde o nascimento. E isso acontece com muita frequência? Ou a visitação, vamos dizer, a ida ao dentista, por exemplo, na pessoa adulta, vocês notam concretamente que existe esse, vamos dizer, esse bom hábito de frequentar o dentista de uma forma bem... Contínua. Contínua, exatamente. Ou é muito espaço só quando tem uma dor, quando tem, infelizmente, ainda é assim? Então, a conscientização tem aumentado. Sim. Muitas pessoas têm, sim, esse cuidado em procurar o dentista com controle, não por algum problema. Mas a maioria, sim, procura o dentista por algum problema. Quando quebrou um dente ou quando tem um problema... A agiriva sangrando, o dente doendo e assim por diante. Alguma situação de risco, vamos dizer assim. Agora, a gente está falando da importância da saúde bucal e como o dentista tem um trabalho importante em relação à saúde bucal, justamente no aspecto da prevenção, mas também no aspecto da aparência de tudo. Mas existem os cuidados primários. Você falava aí da juventude, falava do... Eu queria que deveria ser tomado na família, em casa, não somente nos primeiros anos da criança, mas depois na continuidade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Existem esses cuidados primários, vamos dizer assim. São alimentados, são frequentes? Ou a situação de quem chega no consultório dentário, muitas vezes é precária, justamente porque faltam esses elementos primários, vamos dizer, esse acompanhamento primário? Certo. O certo seria que não adianta o dentista, a mãe levar a criança no dentista, o dentista orientar a escovação, o uso do fio dental, se em casa os pais são os primeiros a não utilizar o fio dental e não fazer a escovação correta. A criança fala, poxa, mas por que eu faço isso e meus pais não fazem? Então, sim, hoje as crianças, eu esqueci de dizer, mas que também nas escolas já está tendo essa conscientização. Das crianças escovarem os dentes. Você faz o trabalho também nas escolas. Exato. Então, assim, hoje as próprias crianças chegam em casa e já estão ensinando aos pais. Pai, se eu comeu, tem que escovar o seu dente, tem que passar o fio dental. Mas, lógico, o melhor seria sim, se os pais fossem o primeiro a dar exemplo. Sim. Nem sempre acontece. Olha, você que é pai, você que é mãe, é importante esse fator do testemunho, de mostrar também nessas coisas concretas, né? Nesses elementos, né? A gente está falando de saúde bucal, nesse aspecto da saúde bucal. Agora, a criança muitas vezes não é propensa a ir ao dentista, precisa desse cuidado, desse estímulo, vamos dizer, dos pais e também das pessoas que vivem ao redor, né? Como é que vocês fazem para que se incentivem nas crianças esse estímulo? Então, a nossa preocupação é trabalhar nas escolas, estimular que os pais levem as crianças no consultório. No momento que a criança está no consultório, os pais participarem sim da consulta para que eles se conscientizem também da importância. Sim. Isso daí é importante. Sim, sim. E os pais têm se interessado mais em relação a isso. Você vê, você como diretor de uma associação que procura estar ligado a essa questão da saúde e da prevenção, você nota que existe uma motivação, uma mobilização maior dos adultos em relação a incentivar as suas crianças. Sim, o que a gente percebe é que os adultos, eles estão procurando sim levar as crianças ao dentista, pelo motivo principal, que é que seus filhos não passem para o que eles passaram. Sim. Eu acho que essa é a ideia e que realmente eles estão mudando os hábitos. Talvez essa mudança de hábitos se deva mais a esse aspecto de sofrer na infância ou na adolescência em relação aos dentes e hoje em dia se trabalha um pouquinho melhor. Com certeza. Porque não é um... Como você dizia, os dentistas têm trabalhado para que aquele estigma de um local que é ruim desapareça. Com certeza. Muitas vezes a gente tem até visto também nos consultórios dentários, quando leva a criança, um ambiente mais assim... Aconchegante. Aconchegante, harmonioso, assim, mais tranquilo, acolhedoso, justamente, né? Isso é um trabalho também que se faz. Com certeza. Hoje em dia nós estamos com cores agradáveis, instrumentos agradáveis, músicas, para que a gente possa tirar aquela imagem do dentista do passado, como um monstro, poder mostrar realmente que não tem nada disso. Que hoje em dia é um companheiro, um amigo. Agora, a saúde da boca está relacionada às outras partes do organismo, vamos dizer assim, né? Qual é a relação que existe entre a saúde bucal e o organismo como um todo? As várias partes do organismo, por exemplo, o estômago. Eu queria que você fizesse esse paralelo entre a saúde bucal, né? Como o tratamento dentário e a saúde do organismo como um todo. Qual é a interferência que existe aí? Na verdade, eu acho que a importância principal. A boca, ela é o meio de entrada dos nossos alimentos, do nosso organismo. Certo. Então, assim, ela é o canal de entrada. Então, tudo, se eu tiver uma boca imunda, cheia de bactérias, eu vou levar junto com o meu alimento, tudo aquilo para dentro do meu organismo. Então, já começa aí. Eu não quero comer coisa ruim. Então, eu tenho que ter uma boca adequada. Existem alguns tipos de doenças que podem, sim, ser agravadas. O paciente que teve febre reumática, doenças congênitas do coração, que se tiver algum sangramento na boca, é isso aí, as bactérias, elas entram na corrente sanguínea. E alimentos também, vamos dizer, a boca, vamos dizer, com uma proliferação bacteriana grande, nós estamos ingerindo aquilo. Então, vamos dizer, dá mau hálito. Muitas vezes, não só pela causa da boca, mas também por problemas de estomacagem. Mas é muito importante. É o via de acesso. Então, tem que estar ok. Sim. Você falou de um tema que muitas vezes acontece, essa questão do hálito, o mau hálito. Qual a orientação que se dá em relação a isso? É um fator estomacal, vamos dizer, está muito ligado à coisa? Ou é esse fator preponderante? É a questão de não cuidar bem das bactérias que ficam na nossa boca? Qual é a orientação que vocês dão em relação a isso? Qual é o tratamento mais, se alguém tem o problema que esteja nos acompanhando, qual o tratamento ideal para as pessoas que têm problema do hálito? O mau hálito não é um problema especificamente da boca. Sim. Podem ter outros fatores. Quando é a causa, é a boca, aí sim, qual é a causa principal do mau hálito? Se for o problema bucal, seriam dentes mal escovados, uma quantidade imensa de bactérias, de células mortas, tudo isso provocado por gengivas, gengiva não bem tratada, não saudável, dentes, como eu voltei, mal escovados. Então, isso é muito importante, frisar aqui, o mau hálito, se o problema for bucal, tem que procurar o dentista, porque nós devemos tratar as causas que estão provocando o mau hálito. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem uma excelente escovação, mas sem não escovar a língua, a língua só ela é capaz, sim, de provocar. Cria-se uma crosta na superfície lingual, que a gente chama de saburra. Então, essa crosta, ela dá um mau hálito terrível. Então, é importante esse acompanhamento e procurar um especialista, uma pessoa da área, para poder trabalhar em cima. Mas, na maioria dos casos, a questão do hálito está ligado ao problema de detenção ou não? Na maioria dos casos, é um problema de estômago, um problema mais, vamos dizer, de outra origem. Eu acredito que o primeiro tratamento deve ser procurar um dentista, porque o dentista fazia avaliação da boca, de maneira geral, e sim, se não identificarmos na boca algum problema que cause o mau hálito, aí sim nós vamos encaminhar para outros profissionais. Sim. Outro problema, Marcelo, que se fala muito, que muitas vezes é o que dá mais receio, procurar o dente, é a questão do tratamento de canal. Quando as pessoas falam de tratamento de canal, as pessoas têm mais receio, né? Quando, qual é a orientação em relação ao tratamento de canal? Todos os casos, ele, quais são os casos em que ele é orientado, o tratamento é necessário? Bom, por que que é o receio do tratamento de canal? O tratamento de canal é quando o dente, ele já apresentou uma proliferação, vamos lá, uma destruição dentária provocada pela cárie, a tal ponto que atingiu a polpa do dente. Então, muitas vezes, as pessoas que têm tratamento de canal a ser feito, é porque passaram com um problema de dor de dente. Não todos, mas a maioria. Sim, a maioria. Então, isso já leva uma, aquela imagem, poxa, já teve dor no dente. Mas hoje, os tratamentos de canal estão sendo tratados basicamente em dolor, sem dor nenhuma, tá? Com anestesias de última geração. Então, vamos esquecer esse medo e realmente tratar, porque pior é perder o dente. Olha aí, isso aí, eu acho que é importante. E esse programa quer ser justamente esse momento de esclarecimento da importância, não há reflexão sobre a importância da saúde bucal. Depois, já que nessa pesquisa se falou que a região norte precisa ser, existe um crescimento ainda, mesmo se houver diminuição, ainda a proporção é muito grande em relação às outras regiões, mas é importante ainda para a gente refletir sobre isso e tomar, dar passos, né? Nós, quem nos acompanha aqui, nós também como programa ajudando as pessoas a se conscientizarem do problema. Perfeito. É importante sobre... Agora, a gente falou muito sobre ortodontia. O que é ortodontia? Agora, nós falamos que teve esse congresso, né? Congresso, o primeiro congresso internacional de ortodontia da Amazônia. Mas a gente vai falar do congresso depois. Eu queria saber o que é ortodontia. A ortodontia é uma especialidade da odontologia, que é responsável pelo melhor posicionamento dos dentes, a correção da maloclusão. Sim. Deixar os dentes em posições corretas, para que o paciente apresente uma função correta, uma estética adequada. E é bom, é essa a especialidade. Ela nasceu há muito tempo, como é? Porque essa preocupação, algumas décadas atrás, não existia, né? Assim, no sentido, como é que foi um pouquinho essa caminhada da ortodontia? Bom, a ortodontia, a especialidade da ortodontia, já tem relato de mais de 100 anos. Sim. Mas, realmente, o acesso à ortodontia, hoje, é muito maior. Ou seja, a ortodontia está muito mais acessível à população do que, vamos dizer, há 20 anos atrás. Sim. 20 anos atrás, era uma ortodontia de que poucos faziam, poucos especialistas, e custos elevados. Hoje, existem mais especialistas, custos mais acessíveis, produtos, devido a uma maior quantidade de produtos, e também mais baratos, e assim por diante. Aqui na região norte, também tem um bom tempo que chegou esse trabalho da ortodontia, esse trabalho, não é você? Da associação da... Só a nossa associação tem 15 anos. Nós fizemos, esse ano, 15 anos de associação. Certo. E engloba um grande número de profissionais. Especialistas, hoje, eu acho que no estado do Pará, nós devemos ter mais de 150. 150. Concentrados aqui em Belém, vamos dizer assim, ou estão um pouco espalhados em todo o estado? Acredito que... Não, a concentração maior é em Belém, capital. Mas existem já vários ortodontistas em outros interiores do estado do Pará. Que trabalham. Sim. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco, tá? Você que está nos acompanhando, mais uma vez eu agradeço pela audiência, pela participação. Vocês podem, eu queria sugerir que vocês podem ligar para a nossa produção, telefonar aqui para a Fundação Nazaré, para a TV Nazaré, e sugerir temas que nós podemos tratar aqui. Você manda. Então, se você quer sobre, não sei, alimentação, sobre atividade física, sobre política, sobre... Você manda sugestão para a gente, tá certo? Então, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar o terceiro bloco aqui com o nosso convidado, Marcelo Paiva. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco, conversando sobre saúde bucal. Nosso convidado é o doutor Marcelo Paiva, que é diretor da Associação Brasileira de Ortodontia, Sessão Pará. Quais são os problemas mais comuns ligados à ortodontia? Queria que você comentasse um pouquinho quando a gente faz... Você falou da ortodontia, da importância da ortodontia. Quais são os problemas mais comuns ligados a... O que é que é necessário fazer nesses casos? Vamos lá. Existem diversos tipos de maloclusão que levam o paciente a procurar um tratamento ortodôntico. Desde não nascimento de alguns dentes, que a gente chama de agenesias, desde hábitos nas crianças, que eu acho que é muito importante as crianças, a partir dos 6 anos de idade, através dos pais, procurarem um ortodontista, poder verificar se existe um posicionamento correto, para que a gente possa guiar os dentes para o nascimento correto. Vamos lá, interceptar alguns tipos de hábitos que levam a criança a apresentar uma maloclusão no futuro. Por exemplo, chupar dedo, chupeta, uma respiração bucal. A gente tem que tratar, porque muitas vezes a causa da respiração bucal é, sim, um mau posicionamento dos dentes. Então, existem diversos tipos de maloclusão, mas um tratamento preventivo com as crianças é muito importante. Quando é que se deve usar o aparelho? Quando? Em que casos, vamos dizer? Vamos lá. Existe, no caso, vamos dizer, de crianças, mordida cruzada. São quando o arco é muito estreito, provocado pela respiração bucal, o dedo na boca, a chupeta, faz com que a criança acabe respirando muito pela boca, então o arco tende a ficar cada vez mais estreito. As narinas atrésicas, porque o ar já deixa de passar pela narina. Então, assim, desde os seis anos existem motivos para se iniciar o tratamento ortodôntico. Não todos os tipos, mas sim, depois da dentição permanente é muito importante, a partir dos 12 anos de idade também. Sim. Muita gente usa a questão da ortodontia, não somente porque é um problema, vamos dizer, físico, alguma situação, mas por estética. Como equilibrar esses dois fatores? Quer dizer, o fato da estética, que é fundamental, mas também justamente como prevenção a fatores mais sérios, mais graves. Os pacientes, a maioria da procura dos pacientes no consultório é, sim, provocado por fatores estéticos, mas que muitas vezes estão relacionados à maloclusão. Às vezes os dentes tortos, esteticamente não é bonito. Certo. Então o paciente vai tratar a estética, mas acaba se corrigindo a maloclusão. Então, sim, tratar só estética não é errado. É certo, as pessoas querem ficar bonitas, querem ter os dentes bonitos, mas a função, a mastigação, o encaixe dos dentes corretamente é muito importante. A questão do nascimento de dentes tortos é um fator genético? Por que que acontece? Tem pessoas que nascem com a dentição um pouco mais, vamos dizer, fora das regras do que outros. Por que? Isso é um fator genético? Sim, não tem aquela semelhança. Nossa, ele é a cara do pai, meu filho é a cara da mãe. Então, nós carregamos, sim, uma herança genética muito grande que predispõe a criança a ter maloclusões. dentes tortos, algum problema esqueletal também. Porém, o fator ambiental, ou seja, o hábito de uma chupeta, como eu falei, e um dedo já pode levar a outros problemas que a criança não teria se não tivesse esses fatores. Sim, isso é importante. Vamos falar um pouco do congresso, se aconteceu aqui há poucos dias, o Congresso Internacional de Ortodonia da Amazônia. O que representou? Fale um pouco da importância desse congresso, o que ele representou, como é que ele foi, o que representou e o que representa também nessa caminhada da Amazônia para, nós estávamos dizendo, reverter esse quadro da questão da dentição, da saúde bucal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, que foi um evento que mobilizou muito aqui a cidade de Belém. Sim, nós tivemos uma participação muito grande dos ortodontistas e foi um evento magnífico. Nós conseguimos trazer para Belém renomes, expoentes da ortodontia mundial e nacional também. Foi de qualidade científica magnífica, como eu falei agora há pouco. Nós tivemos uma, vamos dizer, foi muito bom para os dentistas de maneira geral para que a gente possa trazer àqueles que não teve acesso, não tinham acesso, assim, esse conhecimento magnífico. Como é que nasceu essa ideia de trazer para cá, para a Amazônia, para esse Congresso Internacional de Ortodontia? Nós temos uma comissão muito boa com participantes de ortodontia já há muito tempo aqui de Belém. São pessoas altamente interessadas e com o objetivo de trazer uma melhoria na qualidade da ortodontia paraense. Então, essa é a grande importância, para a gente poder trazer realmente tecnologias novas, conhecimentos novos para os nossos ortodontistas locais. E como foi a participação dos profissionais da área aqui da região da Amazônia? Melhor impossível. Nós tivemos um grande sucesso ao Congresso, o primeiro Congresso Internacional de Ortodontia e já estamos já pensando nos próximos. É? Quer dizer, houve um envolvimento de toda a classe, vamos dizer assim, para trabalhar, para participar de um momento como esse de reflexão. Sim, sim. Vocês notam que isso foi um, vamos dizer, um pontapé inicial também para um desenvolvimento maior aqui na região em relação a esse tema. Isso. Para que a gente possa melhorar a qualidade da ortodontia em determinado local, nós devemos ter a participação de todos os especialistas. Então, o objetivo de trazer também esse Congresso para cá, para Belém, foi o que a gente conseguiu também e que nós vamos conseguir mais ainda. É a conscientização, a participação de todos os especialistas. Porque, assim, alguns não fazem melhorar, mas se tiver uma participação de todos, nós vamos sim conseguir uma ortodontia que já é de primeiro mundo, mas uma ortodontia melhor ainda. Quer dizer, esse fator eu acho que é interessante você comentar alguma coisa. Essa necessidade hoje em todos os campos acontece isso, né? Mas também na área da saúde bucal. O crescimento, o desenvolvimento do profissional, uma atualização constante. Porque com o desenvolvimento da tecnologia, do material, das técnicas que existem, quer dizer, precisa desenvolver, então, congressos como esse e situações como essa ajudam nesse, vamos dizer assim, nessa atualização do profissional, certo? Certo. Então, sobre a tecnologia e sobre essa evolução. Nós tivemos sim, hoje, discutido muito em Belém, nesse congresso, foram breques diferentes, são breques que eliminam aquelas borrachinhas coloridas. Não há necessidade delas, não significa que não precisa usá-las. Mas não há mais necessidade delas, são os breques autoligáveis. Nós discutimos também... Nem todo mundo sabe o que é os breques, o que é? Perdão, os breques são aqueles acessórios colados nos dentes, que é o aparelho fixo, de maneira geral. Discutimos também a importância de fechar espaço ou não, a inter-relação entre ortodontia e a implantodontia, são os profissionais e especialidades que colocam dentes, que são os implantes. Então, hoje o tratamento, ele tem que ser realmente interdisciplinar. Então, essa é a importância para poder estar discutindo isso aí. Isso é importante, esse encontro desses vários profissionais para debater, para que haja um crescimento e desenvolvimento. Quando você falava em breque aí, que você disse que não são mais necessários, qual é, quer dizer, o que passo foi dado em relação a isso? Porque a gente ainda vê muitos, né, os aparelhos que usam esse... As borrachinhas. Essas borrachinhas. Na verdade, o... Não é que não... Na verdade, existe uma nova tecnologia. Sim. São os breques autoligáveis, que nós chamamos, que existe algumas... Que ele elimina o atrito. Certo. Não significa que eles são melhores do que os outros, mas é uma tecnologia diferente. Nós devemos conhecer as tecnologias para que nós podemos oferecer aos nossos pacientes quando pertinente, quando necessário. Sim. Isso eu acho que é importante. Porque é uma constante mutação, vamos dizer, mudança, né, transformação, porque é um campo profissional que existe, um desenvolvimento contínuo, né? Isso. Nós procuramos também no Congresso, que é o nosso trabalho, é conscientizar a importância do especialista em ortodontia. Muitas vezes, alguns pacientes falam, não, soltou muito tempo. Não significa que o tratamento é rápido. O tratamento realmente é um tratamento demorado. Mas é objetivo, faz parte do plano de tratamento, que nós consigamos um resultado satisfatório, resultados bons. Então, é muito importante você ter um acompanhamento de um especialista. Nós devemos procurar os especialistas. Por isso que o nosso trabalho da Associação Brasileira de Ortodontia é trazer os especialistas, todos os agentes, para que a gente possa conscientizar, sim, a população, procurar um especialista em ortodontia. Em ortodontia, que nem sempre, nem todo mundo está especializado nesse campo, né? Exatamente. A questão do implante, que hoje nós temos, nós ouvimos falar muito, né? O implante está muito ligado a isso, é uma orientação que tem do implante de dentes novos, em situações como essa. É uma orientação, é um trabalho que se faz dentro desse desenvolvimento da tecnologia? Os implantes, eles vieram como uma solução para substituir, perdão, substituir não, preencher os espaços de dentes perdidos. Os dentes perdidos, sim. A ortodontia, junto com a implantodontia, nós podemos reposicionar os dentes para que possam ser colocados os implantes nas posições corretas. Sim. Então, muitas vezes, conseguimos até fechar o espaço daqueles dentes perdidos, mas nem sempre. Aí, nesse caso, sim, durante o plano de tratamento, já está planejado, em determinados locais, quando necessário, a reimplantação daquele dente. Aí, indicaríamos para o implantodontista. Certo. Quer dizer, é um trabalho, aquilo que você dizia antes, que precisa de uma mobilização. Hoje, você vai ao dentista, antigamente, você ia ao dentista e aquele dentista fazia tudo, né? Hoje, existe muito esse fracionamento. É positivo e é negativo em algumas coisas, no sentido que você vai, vamos dizer, fazer um tratamento de canal, fazer um tratamento... Aí, tem um que faz a cirurgia, tem outro que faz o tratamento de, vamos dizer assim, de canal, outro que coloca... De gengiva e assim por diante. E outro coloca a coroa, né? Por que essa multiplicidade tem crescido tanto nesse sentido? Isso pode... tem facilitado ou não o trabalho? Eduardo, na verdade, nós... Isso não é só na odontologia, de maneira geral, né? É uma coisa... é muito geral, né? Isso. De maneira geral, na medicina e em outras áreas também, existe a necessidade... Não é necessidade, é muito bom acontecer isso. Subespecialidade, ou seja... Não, especialidade. Que, na verdade, a pessoa, quando estuda determinado assunto, aí sim, ela vai estar mais preparada para poder oferecer aos nossos pacientes, àqueles pacientes, um tratamento adequado. Certo. Quer dizer, essa variedade é para ajudar mais o... que o tratamento, que a qualidade seja mais profissional, cada vez maior, né? Sim, então eu só vejo aspectos positivos quanto a isso. Realmente, acho que as especialidades são muito importantes. Agora, um fator que se fala muito também, quando a gente falava do medo, falava de coisa... É a questão do custo. Ainda, para muita gente, a ideia do tratamento dentário é um tratamento caro, né? Como é que você vê isso? Vocês também profissionais nessa área, como é que vocês têm trabalhado para que... Porque muitas vezes se diz que são os produtos que são muito caros, ou uma série de fatores. Como é que você vê essa questão do tratamento dentário como caro? E o que é que tem sido feito para mudar essa concepção? Ok. Durante o tratamento, nós podemos oferecer ao paciente diversos tipos de opções de aparelhos, diversos tipos de opções de qualidade de material. Então, isso facilita ao paciente um melhor acesso. Você trabalhar, vamos dizer, com materiais que não são os mais caros, não significa que você não vai ter um resultado bom ou excelente. Então, hoje sim. Antigamente eram poucas opções de materiais. Hoje nós temos diversos tipos de materiais. Então, isso facilitou o acesso à população, de maneira geral, ao dentista. A questão do acesso, você falava. Então, na nossa região ainda existe muita gente que não tem acesso, facilidade, por uma série de motivos. Os fatores é a questão da distância, da locomoção, esse trabalho. Como é que você vê também, você estando na Amazônia e vendo essa situação, como é que vocês se posicionam, vamos dizer assim? Bom, na verdade, existe uma dificuldade muito grande. O estado do Pará é muito grande. O Amazonas é muito grande. Então, os centros são mais especialistas, no sentido, existe a maior concentração dos especialistas nos centros, vamos dizer, nas capitais, nas grandes cidades. As pessoas que não têm esse acesso, infelizmente deveriam... Não conseguimos atingir todas as cidades. O interior do estado do Pará, por exemplo, não é igual ao exterior do estado de São Paulo, onde o acesso é muito mais fácil. Nós temos aqui acessos por rios, mas existe um trabalho, assim, do governo em atingir essa cidade, das forças armadas, também de levar esse acesso a, vamos dizer, as populações ribeirinhas. Não tratamento como ortodontia, de maneira geral, mas para... Pelo menos para a saúde bucal, de uma forma mais que você trabalha mais sobre isso. Nós estamos chegando ao final do programa, praticamente, né? Alguma dica importante, já que quem está nos acompanhando durante essa hora aqui, alguma dica importante sobre a saúde bucal, que você diria para concluir o nosso programa? Tá. Escovação, utilização de fio dental e importância também de procurar um dentista regularmente, desde o nascimento dos seus filhos, para que não venham a acontecer problemas que nós ou nossos pais já passaram também. Ok. Doutor Marcelo Paiva, muito obrigado pela presença, pela participação aqui. Tenho certeza que o nosso telespectador deve ter gostado, principalmente porque é um tema vital hoje, né? Muito ligado à saúde da população, à qualidade de vida também da nossa população. E é importante essa questão da prevenção, como a prevenção é fundamental para que se evite no futuro problemas mais sérios. Obrigado pela sua participação. E para você que nos... audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá.